Aqui em Porto Alegre existe um colégio que é assim, de excelência, que é o Colégio Província de São Pedro. Não sei nem de quem é, mas é um bom colégio, é um colégio privado. Pessoal das elites, como diz o Lula, preferem hoje esse colégio, o Colégio Província de São Pedro. Tem vários níveis, inclusive, maternal. Pois bem, eu estou falando nesse colégio porque nesta terça-feira, uma das varas da Justiça do Trabalho de Porto Alegre acolheu uma ação movida pelo Sindicato dos Professores de Escolas Particulares aqui do Rio Grande do Sul, que exigiu a retirada das câmeras que se encontram instaladas em várias dependências do Colégio Província de São Pedro, inclusive em algumas salas de aula. A alegação do Simpro é de que isso fere a privacidade dos professores, é uma vigilância extemporânea sobre o trabalho de todos eles. sinceramente, olha, eu não sei, eu até admito que eu simpromovo esse tipo de ação, mas um juiz, seja do trabalho, seja do que for, acolher uma ação como essa, realmente é alguma coisa assim de arrepiar o pelo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Porque não se leva em consideração o desejo dos pais desses alunos, não se leva em consideração o desejo dos alunos, não se leva em consideração a posição da direção do colégio, da comunidade, de ninguém, só leva em consideração os interesses corporativos dos professores. Nem sei se é de todos os professores, porque a ação é uma ação coletiva, foi movida pelo sindicato dos professores. Ora, eu tenho interesse todo especial nesse colégio e tenho acompanhado, inclusive pelo noticiário de jornais e até por informações que eu recebo, o problema de segurança pública no entorno desse colégio, mas não apenas dele, mas de todos os colégios, aliás, em toda Porto Alegre. Eu tenho um amigo meu que é especialista em segurança, em segurança, que costuma me dizer o seguinte, olha, em São Paulo tem até alguns bolsões lá, muito perigosos, é melhor nem andar por lá, mas existem bolsões de total segurança em São Paulo. Em Porto Alegre não, aqui não tem segurança em lugar nenhum, qualquer local é local perigoso. Então, o entorno ali desse colégio de província de São Paulo não faz diferente do entorno do colégio Anxieta, do Julinho, de qualquer colégio. Mas eu estou acompanhando mais esse caso aí, é sobre ele que eu estou falando, então. O próprio deputado Mano Changes, por exemplo, do PP, há poucas semanas a mulher dele lá foi calçada com um revólver nas imediações ali do colégio, não no colégio, nas imediações por fora, né, foi calçada, e várias mães, várias pessoas ali daquela região ali têm sido frequentemente assaltadas. Bom, o símbolo vai me dizer, ah, mas era na sala de aula, ninguém falou, hein, não me interessa. Se quer também segurança fora e dentro, né, aqui, quem mora em Porto Alegre, por exemplo, tem escritório, sabe a parafernália de segurança, de equipamento de segurança que tem que montar, cerca eletrificada, alarme, cães, câmeras, luzes presenciais, refletores presenciais, segurança armada, senão não sai, não sai vivo ou sai com seu patrimônio dilapidado, né. Então, olha, eu sinceramente, como pai, se fosse pai novamente agora aqui, gostaria muito que meus filhos, por exemplo, frequentassem uma maternal, um colégio, em que tivesse não apenas câmeras dentro das salas de aula, mas que eu tivesse acesso a essas imagens o dia inteiro, em tempo real, para poder ver o que está acontecendo com o meu filho ali. Porque, afinal de contas, tem a questão da privacidade, mas tem a questão também de os pais, os diretores do colégio, as pessoas, poderem acompanhar o que está acontecendo dentro da sala de aula. O que está acontecendo? O que o Simpro tem a esconder dentro de uma sala de aula? O que tem? Muitas vezes, no maternal, isso já aconteceu inúmeras vezes, as crianças ali são maltratadas, até fisicamente, inclusive, sim, mas o pior é maltratadas do ponto de vista até psicológico. Algum grito fora de hora, um castigo indevido, uma coisa desse tipo, assim, né, que naturalmente levaria um pai ou uma mãe a tomar algum tipo de providência. Mas isso nem tem, né, até gostaria de saber se existe isso em Porto Alegre, mas acho que nem tem. Então, esse tipo de demandas corporativas crescem a cada dia, desproporcionalmente, por exemplo, a melhoria da qualidade do ensino. Eu não vejo o Simpro tomar atitudes efetivas desse tipo, desse gênero, para exigir que um colégio, por exemplo, melhore a qualidade de ensino, que treine melhor os seus professores, que possa aplicar melhor conteúdos que levem à formação de pessoas melhor qualificadas. Porque o que eu noto cada vez mais é que os professores, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, estão cada vez mais despreparados para a sua função. Eles parecem que estão o dia inteiro em demandas dentro dos seus sindicatos por melhores salários, por mais vantagens, por mais benefício, por aposentadoria mais prematura, por férias maiores, por folgas melhores. E não vejo discussões efetivas sobre a melhoria do conteúdo do que é passado nas salas de aula para os alunos. Isso tem feito com que cada vez mais o ensino aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil apresente esse quadro deplorável que nós conhecemos. Em qualquer disputa internacional, nós estamos ali em um dos últimos lugares, porque o que se discute o tempo todo entre professores e seus patrões, seja o Estado, seja os colégios, são demandas absolutamente corporativas. Mais e melhores salários, mais tempo de férias, menos tempo de trabalho, mais folga no fim de semana, menos dias de aula e conteúdos. Então, senhores, acho que demos um passo atrás com essa decisão aí, porque lá o perigo é se estender para mais educandários aqui no Rio Grande do Sul. E assim, dando cada vez um passo atrás, vai ao Rio Grande do Sul, né? Em busca do quê? De perder o tempo. Não vai nem em busca do tempo perdido, mas vai em busca de perder cada vez mais tempo e desqualificar cada vez mais as nossas crianças aqui do Rio Grande do Sul. E aí Obrigado.